A palavra de vida eterna do evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 39 a 45 Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Hoje celebramos o quarto domingo do advento. Durante esses dias as figuras que nos acompanham a preparação para o Natal, especialmente a Virgem Maria, mas também Isabel sua prima, que entra de forma muito bonita no evangelho deste domingo. Estas figuras nos fazem experimentar as condições para a nossa preparação ao Natal. Maria foi com toda a presteza apressadamente para a casa de Isabel, onde passou três meses, era o final da gravidez de Isabel. Nossa Senhora no início da sua gravidez, Isabel nos últimos três meses. duas almas totalmente abertas para Deus. A Virgem Maria chega, a saudação feita a Isabel deve ter sido aquela saudação dos judeus, xalom, o desejo da paz, o encontro das duas primas carregado de tantos sentimentos de alegria e o encontro das duas crianças. João Batista, no ventre de sua mãe e Jesus. Nós reconhecemos que naquele momento, João Batista, no ventre da mãe, pela graça de Deus, encontrou a plenitude da santidade, da realização, a libertação de todas as marcas do pecado original, justamente pela visita de Jesus menino à casa de Isabel, prima de Nossa Senhora. Nós também aproveitemos este domingo, quando estamos para fechar o tempo do advento, só falta o dia de amanhã, aproveitemos para que uns aos outros possamos dizer, feliz, porque você acredita, bem-aventurada a sua vida, que é baseada na fé. Todos mereçamos este elogio, que saiu do coração e da boca de Isabel, dirigido a Nossa Senhora, e a Virgem Maria, tenha certeza, aceita compartilhar conosco este elogio. Palavra de Vida Eterna. Palavra de Vida Eterna. Palavra de Vida Eterna. Legenda Adriana Zanotto